Depois desse vídeo, você finalmente vai aprender a estudar para as matérias do seu concurso. Então fica até o final do vídeo, que eu vou te mostrar 6 passos para que você realmente saia dominando todas as matérias do seu concurso. Eu sou o Paulo Moreira, eu sou o mentor e coordenador aqui no Irmãos Polícia e a gente ensina o passo a passo para você conquistar a sua aprovação em concurso policial. E se isso te interessa, já inscreva-se aqui no canal. Então vamos lá, quais são os 6 passos para você dominar a sua aprovação, dominar qualquer estudo? Eu apliquei isso, não foi do dia para a noite. Fiz isso para passar na Escola Preparatória do Cadejo do Exército, fiz isso para passar na Polícia Civil aqui do Distrito Federal, para passar no DPEM, para passar para o auditor do TCU. Então eu construí uma metodologia de um passo a passo para você dominar todas as matérias. E hoje aqui nós listamos 6 passos para você fazer. Então o primeiro passo de todos, qual que é? Antes de tudo, antes de você começar, é você escolher o seu material. E eu gosto que você escolha apenas um material por matéria. Então como assim? Então vamos supor que você está estudando Direito Penal. Vamos supor que você fale assim, ah não, eu vou estudar Direito Penal pelo professor do cursinho X, pelo professor do cursinho Y. Ou seja, aquela matéria que era apenas uma, ela se transformou em duas. E aí vamos supor que você fale assim, ah, eu vou estudar por material, por vídeo e por PDF. Aquela matéria que era apenas uma, você transformou ela em três, porque você vai pegar dois cursinhos e você vai pegar por vídeo aula e PDF. E cara, você percebe que se você fizer isso para 3, 4, 5 matérias, às vezes você era para estudar 12 matérias no seu concurso, e você vai acabar estudando 20, 25 matérias. Daqui a pouco você está estudando mais matérias do que um juiz, e você não está conseguindo passar nem para o seu concurso. Então você tem que ter muito cuidado. Primeira coisa, antes de começar a estudar, escolha um material por matéria. Ah, vou estudar Direito Penal? Então eu vou estudar pelo cursinho X e estudar por PDF. Ah, vou estudar Matemática? Então eu vou estudar pelo cursinho Y e vou estudar por vídeo aula. Então escolha apenas uma forma de estudo por matéria. Beleza? Agora que você já escolheu o seu material, qual que é o primeiro passo nos estudos? O primeiro passo aqui é você estudar a sua teoria. Então você vai lá estudar a teoria, seja leitura, se você estudar por PDF, seja assistindo a vídeo aula. É muito importante que você estude apenas de uma forma. Ah, vou estudar por PDF? Então leia o PDF. Não estou entendendo? Aí vai para a vídeo aula. Beleza? Então o primeiro passo, estudou a sua teoria. Aí a gente vai para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Terminou a teoria do assunto, não é da matéria inteira. Então, por exemplo, você estudou Direitos e Deveres Individuais Coletivos. Terminou a teoria desse assunto? Você vai lá e faz 20 a 30 questões de cada assunto. Então você terminou o assunto, você vai fazer 20 a 30 questões dele. Esses exercícios você vai fazer logo após a sua teoria. É o que a gente chama aqui de exercício de compreensão. Por que exercício de compreensão? Eles servem para você testar se você realmente compreendeu bem aquilo que você acabou de estudar. Por quê? Porque às vezes você está lendo um livro, está lendo um PDF, e você está pensando na morte da bezerra. Então você passou lá duas horas estudando, duas horas vendo um vídeo, e quando você vai para os exercícios de compreensão, você percebe que não aprendeu bem. Ou você estava mexendo no celular, ou você se distraiu, e você acaba que não compreendeu bem. Ou seja, esses exercícios servem para falar, não, eu estudei e compreendi bem. Não é para você testar para saber se cara já pode ir para a prova. Não, esse daqui é apenas de compreensão. Cara, acabei de estudar teoria, fiz 20 a 30 exercícios, tirei acima de 50, 60%. Então realmente, eu entendi. Massa, segundo passo foi concluído. Teoria, depois segundo passo, exercício de compreensão. O terceiro passo agora é o seguinte, durante o seu estudo da teoria, você não vai ficar fazendo resumo, você não vai ficar fazendo nada. O que você vai fazer? Você vai apenas marcar com grifar. Vai apenas sublinhar, grifar, destacar. Por quê? Porque não adianta você ficar fazendo resumo, se você não sabe o que cai na prova. Não adianta você ficar fazendo resumo, do que você acha que é importante. Você só vai saber o que é importante, quando você fizer questões anteriores. Quando você fizer questões de prova, e observar, olha, esse assunto aqui, ele cai muito. Então eu vou destacar ele. Você só vai perceber o que é importante, e realmente marcar no seu resumo, colocar no seu resumo, quando você fizer questões. Porque às vezes, você está lá marcando, nossa, isso aqui parece muito importante. Só que aquilo não cai em prova. Então o que vai balizar o que vai para o seu resumo ou não? Os exercícios de compreensão. Que você vai entender o que mais cai em prova, e você vai entender que, cara, não, aquilo que eu estudei, eu realmente aprendi. Terminou o exercício de compreensão, fez o resumo. Entendeu? Então, os três passos iniciais. Estudou a teoria, vai lá, 20 a 30 questões, depois você faz o seu resumo. E aqui na nossa consultoria, o que a gente recomenda? Cara, já pega o resumo que nós criamos para você, e aproveite eles. Por quê? Porque a gente já fez milhares de questões, já pegamos todas as nossas experiências em concursos anteriores, e já criamos um resumo bisurado. Você vai lá, imprima o resumo, e vai marcando o resumo, vai personalizando o resumo para você. para a sua dificuldade. Então, ah, eu errei essas questões aqui nos exercícios de compreensão, então eu vou destacar no meu resumo. Vou marcar, vou anotar uma coisa a mais. Quarto passo agora, a partir do ponto que você já estudou a teoria, já fez questões, você já destacou o seu resumo, você não precisa estudar aquele assunto novamente. Mas você precisa revisar. Então, o quarto ponto é manter revisando. E aqui na consultoria, a gente faz a revisão espartana. Não é assunto desse vídeo. Então, se você quiser saber como funciona essa revisão, deixe aqui nos comentários. Fala assim, eu quero a revisão espartana. Que a gente grava um vídeo, mostrando para vocês como funciona a revisão espartana. Beleza? Mas o quarto passo, mesmo que você não siga a nossa técnica, é a revisão. Muito importante você revisar. Por quê? Você não fica bom em nada de primeira. O Neymar, ele não virou o Neymar no primeiro campeonato que ele jogou. Ele precisou jogar várias e várias vezes. Assim funciona com a matéria. Você não vai aprender a matéria de primeira. Você precisa repetir ela várias e várias vezes. E nessa repetição, você vai ficando bom. O quinto passo é o seguinte, é um complemento das revisões. Quando você vai fazer as revisões, não é só revisar. Você vai fazer os exercícios de fixação. O que é isso? Cara, agora você vai repetir os exercícios várias e várias e várias vezes. Agora é repetição com correção até exaustão. Leva à aprovação. E aqui são muitos exercícios. Pessoal, é muito mesmo. É porque são nesses exercícios que você vai dominar. Nesses exercícios que a matéria vai ficando fácil. Então você vai falar o seguinte, Ah, meu Deus, essa matéria aqui está muito ridícula porque eu já vi esse exercício 500 vezes. Já vi vários exercícios parecidos. Ou seja, agora você está ficando bom na matéria. Agora que você realmente está dominando aquela matéria. E o último passo aqui é você complementar a matéria que você está estudando com outras. Que é o que a gente chama de simulados. De tempos em tempos, você tem que fazer simulados da sua prova. Para que servem esses simulados? Para você mensurar a sua progressão na prova como um todo. Não adianta nada você dominar direito penal se você está ruim em direito constitucional, em direito administrativo, em português. Você tem que ir ganhando pontos em todas as matérias. Por quê? Cada matéria é importante dependendo da prova. Não adianta nada você dominar só uma. Você tem que ser bom em tudo. Você tem que ser mediano em tudo. É melhor você saber tudo um pouco do que você dominar muito uma e você ser ruim em outras. Então, seriam esses seis passos aqui. Revisando os seis passos agora. Primeiro, você vai ler a teoria ou assistir o seu vídeo. Aqui você não vai montar resumo. Você vai apenas grifar aquilo que você acha que é importante. Aí você vai para os exercícios de compreensão. 20 a 30 exercícios. E depois desses exercícios, você vai marcar o seu resumo. Olha, agora eu sei o que é importante. E você vai personalizar o seu resumo. Lembrando que se você for da consultoria, lá na consultoria já tem os seus resumos esquematizados. Então, aproveite eles. Quarto passo, você vai revisar. Manter as suas revisões constantes. Quinto passo, você vai para os exercícios de fixação. O que é isso? Você vai sempre, quando estiver revisando, você vai fazer exercícios novamente desse assunto. E o sexto passo é você vai fazer simulados de tempos em tempos junto com outras matérias. Então, isso aqui são seis passos que você dominando esses seis passos, não tem como, cara. Você vai aprender aquela matéria. Mesmo que você tenha trauma. Ah, eu odeio matemática, sempre fui ruim em matemática. Se você fizer esses seis passos, não tem como. Você vai dominar a sua aprovação. E se você gostou desse vídeo, manda ele para um amigo que também estuda para concurso. Porque um vai puxando o outro. Quando você desanimar, ele vai te puxar. Quando ele desanima, você puxa ele. Então, manda esse vídeo que eu tenho certeza que vai agregar na aprovação de vocês dois. E depois volta aqui e fala nos comentários que se ajudou ou não a sua aprovação. Não esquece também de se inscrever aqui no canal e de nos seguir lá no Instagram, arroba Irmãos Polícia. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!